Música Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal O nome do vídeo hoje é te dando uma pintada Você pinta como eu pinto? Tô vendo o rolo que tu vai entrar aqui Olha, eu não faço rir, vocês param de fazer eu rir Você tem que ver ela rir Eu não tô aguentando mais, minha barriga tá doendo Doendo, falei igual a raposinha agora Gente, olha isso aqui, olha a televisão, gente Olha ali, meu Deus Olha O cara ainda falou, a televisão tem 1,47m, né Galã? É, maior que a Paula Eu falei, ah, é do meu tamanho Chegou aqui a televisão maior que eu Tô achando que eu tenho 1,5m Você pinta como eu pinto? Eu vou pintar melhor ainda Ixi Iiiii É o meu jeitinho Mãe, você foi muito larga bunda Você foi tipo Kailane É o meu jeitinho Pra que eu pote? Gente Essa tinta aqui era Para de ser viado Nossa, gente, tá ficando muito top É, ô doido Isso aqui serve pro rolo mesmo É, os caras vão rolar em você e fica assim Gente, essa tinta era branca E o Darlan que pingou um negocinho aqui, né? Corante Depois dessa cor Corante Corante pra tinta Isso aqui é o marat É xadrez, né? Que fala? É, é que xadrez é a marca mesmo Mas isso daqui é um outro Eu não achei xadrez 5 reais um Mãe sabe pintar Lógico, filho Eu já pintei já o negócio E olha essa cor, véi Tipo um cimento Nossa, vai ficar muito top, mano Olha Como é que o Darlan pinta com a mão Se ele pinta com o meu pinto? Tá achando meio fraquinho É Fih, é com delicadeza É, tem que ser com delicadeza Ele, senta Fica embaixo não Porque vai esfriar em você Você senta com delicadeza? Senta no caravalo Só pra levantar o rabo Gente, vai ficar muito top É uma diferença Tipo cinza Cobre bem essa tinta É corava, né, gente? Cinza e amarelo Olha a diferença E outra O amarelo ali também Já tava meio sujinho, né, mano? Tava muito sujo E ele cobre mesmo Calma aí Só pra gente fazer o teste aqui É, tipo Mano, essa tinta é muito boa Ó Só um teste, hein? Cobre muito, velho E olha o que colocou Água na tinta ainda, né? Nossa, gente Tô quase caindo aqui duas vezes Gente, então, ó Darlan comprou Comprou a TV Não escuta Ela não sabe fazer nada, né? Ela tem que trocar a resistência Sabe o que eu tô pensando? Eu chamei um chaveiro Pra vir aqui Pra arrumar as coisas Eu vi uma furadeira Vai ser ele mesmo Vai colocar a TV ali, fio Sim Vai ser ele mesmo Senão a tia perder não É Ó, e o Darlan comprou a TV, gente Essa é a TVzinha A pessoa que tá estragando A TV aqui Você mostrou os poufizinhos? Vou mostrar Daí ele comprou Mas cor da dentro Quantos pouf mesmo? Doze Doze pouf, gente, ó Seis roxos e seis vermelhos E eles são grandão Tô ali, ó Sofá Forte O sofá Vai chegar um sofá novo O sofá cinza ainda Da cor da tinta Da cor da tinta Novo Um vinho Micro-ondas A máquina de lavar E a beliche tá chegando Daqui a pouco Mais quatro A beliche de máquina de lavar Eu vou ter que pegar um pouf Pra mim subir Pra estender a roupa É mesmo? Sério Mas eu não vou tirar do plástico Porque eu vou ter que subir em cima Ai, gente Eu não sei porquê Fizeram um varal Não sabe? A gente tava indo Na lavanderia Lavar roupa A gente tava indo Na lavanderia Pra lavar roupa Porque não tinha máquina aqui Aquela porra E vocês curtirem na piscina Aí cês tá atirando mesmo, né? Não, cês tá atirando Achando que mais é otário É, tô atirando Os caras tá de palhaçada Lá na piscina Vai pra ver os otários Tá achando que mais é trouxa, mano Pintando a casa E o povo lá É Aí depois ele é bem suja Não, 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 não Gente, ó Esse aqui é o micro-ondas Nossa, é lindo, hein? Eu gostei desse micro-ondas Também É LG É LG, é lindo, hein, gente Olha ele Gente, só deixando bem claro Esse daqui vocês viram assim Filtro, assim mesmo Vagabundo Não quer fazer nada Lá embora, entendeu? Quem que é? O Gabriel e o Sérgio Tá todos os três Gabriel Acho que o senhor Sérgio Eu nem vi quem tá Eu só mandei todo mundo sair Obrigada Então, então Gabriel, vai lá Dá uma olhada Dá uma volta por aqui Pra mostrar eles Aproveita e já grava Nesse vlog aí Olha aí Tomara comida de rabo Ixi, velho Vamos lá Tomando leite Ô Luan, você queria estar lá na piscina também? Não, porque eu não posso nem entrar É verdade Nem ele pode entrar, gente Ele entrou, Juan? Entrou Eu pulo vocês Então é vocês Você ficava na piscina, né? Não falou nada Eu pulo Eu pulo Eu pulo Você tava de jeans, não, né? Não Tatiana, ele tá chorando Por quê? Vamos lá se trocar Vamos se trocar É, Gabriel Vai lá pintar a parede Que eu pinto Vai Vamos se trocar O senhor tá nessa de pintar, né? Que jeito Eu tô operado desse jeito Eu sinto Para, vou te bater Nossa, esse menino Tá me infernizando O quê? Vai, vai pintar Vai pintar Olha, gente Nossa, o senhor tá caro, hein, Darlan? Mano Vou até ligar no ar Pra você ficar um pouco mais Tô aqui demais Vai ligar o ar Vem aqui em cima, Darlan Passa o pincel, ó É, cuidado Pra nem encostar lá em cima Não É, porque eu coloquei Igual na outra house, lembra? Mas coloquei fita ali também Mas não tô chegando tão perto não Porque deu que colocar o pincel ali Aham, sim Ah, vai pintar Mas é até, mas... Mano, mas a cobertura dessa tinta Mano, mas a tinta tá muito boa Mas vai passar outra mão, né? É melhor, porque, né? Eu acho que não tem necessidade Não vai precisar, senão vai ficar muito grossa Você acha que não? É? Uhum Então tem que cobrir bem direitinho Sim Pô, a especialista Você tá pintando mal ou ruim? Quem tá pintando mal ou ruim? Você Você é louco? Olha aí, a gente tá vendo algum lado amarelo, hein? Olha lá em cima, ó Ah, eu optaria pelo cinza Porque o branco vai sujar muito Qualquer pessoa que queira lá o pezinho Aonde? Mas o branco é a cor muito bonita É, né, gente? Vocês tão vendo aí A gente tá meio que, tipo Renovando aqui a house Dando uma cara nova na house Nossa, a parede que é bonita também Igual eu E é isso, né? Vai acompanhando lá Gente, essa TV aqui não dá, velho Dá modo destaque Vocês não tá vendo Vocês não tá entendendo aqui no vídeo Como tá dando modo destaque essa TV E é isso Vai pintar onde? Não, porque ninguém me falou nada E ninguém falou que era pra entrar na piscina também Tem gente que ia entrar na piscina Vocês nem gravaram nada Não me entregaram nada hoje Aí todo mundo vai pra piscina No horário de conteúdo O que vocês tão achando? O Gabriel tá achando que a vida ganha Ficou o dia inteiro fora comigo Aí chega e acha que é o dono da Da, da, da De tudo Da porra toda Ao invés de fazer as coisas Eu falo Tá precisando de fazer algo? Tá vendo o que a gente tá fazendo? Não precisa nem fazer, né? Tá fazendo benefício da casa Não é benefício meu De todo mundo, né? Da House Acabonitona, acabonitona Vai Ô, parabéns pra mim Por quê? Você é a menina mais feia da casa Mais gorda do Brasil Ah, porque tava querendo tirar foto Hoje, tô bem arremendada Ai, filho Olha lá no feed do Insta da House, tá? Tem um vídeo logo meu de biquíni agora Ah Pega, segura É só ser copéia Tudo acolado Ai Velho aparelho reemendada Querendo tirar foto reemendada Ai, ai Não falei nada Então é isso, né, gente? A TV Depois nós vamos mostrar o final desse vídeo Tudo pronto Com o sofá A gente vai arrumar tudo aqui Assim, ó Vai pôr o sofá aqui A TV ali O sofá só chega dia 3 É, sim, dia 3 E a gente Dá pra gente fazer um vídeo também Tipo Comenta aí se vocês querem, né Vídeo da gente Tipo, organizando a casa, né Quando o sofá chegar Pra ver onde a gente vai colocar As coisas no lugar Comenta aí Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Brincadeira, gente Esse foi mais um vídeo DM House